E aí pessoal, bem-vindo de mais vídeo aqui no canal, o Eliton Silva aqui e hoje vamos falar sobre preço médio, tá? O que é preço médio e por que não fazer? Esse vídeo é mais um alerta, então vamos aqui, temos um gráfico da Dash, deixa eu explicar rapidamente pra vocês aqui o que é o preço médio, imagine que você compra uma moedinha aí, né, no valor de 10, né, a moeda vale 10 reais, você compra uma moeda em 10 reais e o preço dela começa a cair e vai pra 8, tá? E aí você vai, vou comprar mais porque tá barato, né, vai subir, uma hora ela vai subir e aí você compra mais uma moedinha em 8, né, e aí o preço vai pra 5, você não, ela vai subir, eu vou comprar porque uma hora ela vai subir, compra mais 1 em 5, vai pra 3, compra mais uma, vai pra 1, compra mais algumas, né, e aí, como é que seria o preço médio? Você comprou em vários valores, né, é como se somasse todos esses valores e dividisse pela quantidade de compras, né, mais ou menos isso, e aí você vai ter um preço médio das suas compras, né, e mais ou menos não estaria o preço médio ali de todas essas suas compras. Você ficaria com muito mais moedas, né, no caso aqui seriam 6 moedas, compradas em 6 valores diferentes, fazendo aí um preço médio. Então, muita gente faz essa prática, só que da forma errada, muita gente, quem é holder, quem compra moedas independente do preço, acreditando na tecnologia, né, pensando no longo prazo, não tem problema, o cara opera sem stop, o cara compra ali, bota aquela grana que ele pode perder mesmo, e se der ruim, deu ruim, tá, o problema é que muita gente faz isso da maneira errada, como é que o pessoal utiliza, né, o cara lá vê a moeda caindo, né, uma moeda que tem uma simpatia interessante, como a Dash, por exemplo, né, toda essa tendência de queda aqui, né, e aí o cara vai e diz, não, agora eu vou comprar, né, tá nessa região bonita aqui em cima, tá, pés ou menos aqui, tem um suporte embaixo, eu vou comprar e carregar essa moeda. E aí o que ele faz, né, ele faz uma primeira compra, vamos supor lá, duas Dash aqui nessa região, né, não coloca stop, né, geralmente esse pessoal não coloca stop, e aí o que ele faz, colocou a primeira compra lá, e aí o preço volta contra ele, chega aqui embaixo, o que ele faz? Não, agora tá perto do, chegou no suporte, vai voltar a subir, né, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais, porque, é, isso assim, eu faço um preço médio, assim, quando o preço subir eu vou ganhar muito, né, ele só visualiza o lucro, né, ele não pensa nos prejuízos também, ele, ele acha que só vai ganhar no mercado, geralmente esse pessoal tem essa ideia errada no mercado. E aí, beleza, ele faz a segunda compra, e o preço segue caindo, tá, chega aqui, aqui nessa região aqui, né, ele diz, pronto, chegou aqui em uma região que é mais parece um suporte, eu vou comprar mais. E ele vai e compra, tá, faz uma terceira compra, dessa vez um pouco maior, geralmente, acontece muito de, o preço caiu, foi contra o cara, ao invés dele entrar com menos, né, se ele vai fazer isso, ele vai e entra com muito mais do que ele entrou na primeira, pra cobrir a primeira, pra fazer um preço médio ainda mais embaixo, né, e aí o que acontece? O preço vai e continua caindo, continua caindo e faz isso aqui, né, chega aqui embaixo, ele não aguenta mais ver aquele prejuízo, ele sai da operação, né, ou às vezes, na maioria das vezes, leva uma coisa chamada margem cal, legal, né, que é que quando a Poloniex, quando você opera no margem trade da Poloniex, está perdendo mais de 40%, perdeu mais de 40%, ela encerra toda a sua mão, pega toda a sua grana e você já era, cara, perdeu, porque você acabou perdendo mais de 40%, que é a regra do margem lá, né, então, nesse caso, o cara tá fazendo o preço médio da forma errada, não façam isso jamais, cara, nem que você pense em fazer isso com o stop, não faça, porque, é, geralmente você tá, tá arriscando muito mais, você arrisca muito mais do que você arriscaria numa operação comum, né, os riscos são muito maiores, e quando der errado, você vai ter um prejuízo muito maior, né, e talvez aí até com a quantia bem forte na sua conta, e fazendo você ficar com o psicológico ainda mais abalado, né, se já não estiver, e aí você acaba não conseguindo operar, você acaba perdendo mais depois, entra numa bola de neve e acaba quebrando a conta, né, já vi muita gente levar mais de incalco, com quantias grandes, fazendo isso, achando, ah, eu tenho muitos bitcoins, eu consigo fazer isso, consigo defender, é, fazendo o preço médio. Outro exemplo seria na compra, né, na compra, aqui, aqui, o cara comprando, né, toda vez que o preço cair, ele compra mais, e aqui seria na venda, aqui na frente, aconteceu uma grande tendência de alta no, no Dash, né, deixa eu ver aqui, essa última tendência de alta aqui no Dash, e aí teve um pessoal que ficava acreditando, não, agora ela vai cair, agora ela vai cair, e saiu vendendo, fazia uma primeira venda, né, aí caiu um pouquinho, ele ficava alegre, né, caiu um pouquinho aqui, e aí o preço sobe forte pra cima, aí ele, então, o cara faz uma venda, né, o cara vê lá o preço chegando na resistência, no caso nessa região aqui, e ele imagina que o preço, agora o preço vai cair, eu vou vender, faz a primeira venda, né, na linha laranja aqui, o preço continua subindo, e ele, não, mas agora consolidou, agora vai cair, né, agora ele vende mais, e o preço continua subindo, ele, não, ele vou vender, ele vende mais, e assim, às vezes ele faz, é, cinco, seis vendas seguidas, tentando fazer preço médio, sem colocar stop, não vou fazer isso aí, e aí o preço continua subindo, e ele quebra a conta, né, leva a margem em calma, então, muito cuidado com, com, com essa ideia, de sair defendendo posição, comprando mais, ou vendendo mais, quando o preço vai contra você, tá, a maneira correta de fazer preço médio, né, de, de, utilizar isso a seu favor, eu explicarei no próximo vídeo, que é quando eu falar sobre dobra de mão, dobra de posição, você dobrar a sua posição, aumentar aí a sua mão na posição, mas, quando a posição vai a seu favor, né, e não contra você. Então é isso, pessoal, mais um alerta pra vocês aí, espero que o pessoal iniciante entenda isso, e sempre, sempre opere com stop, tá, ah, mas eu não vou botar stop, porque eu vou perder, né, então, eu tenho vídeos aqui sobre stop no canal, né, todo trader perde, todo trader perde, né, todo mundo vai perder no mercado, mas a ideia é saber como perder, né, quanto perder, né, saber aceitar o seu erro, então, se você opera sem stop, você aceita perder tudo. Então é isso, pessoal, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, não deixe de conferir os outros vídeos do canal, lembre-se de clicar no sino das notificações, pra não perder nenhum vídeo do canal, e a gente se vê na próxima, see you next time! E aí E aí E aí E aí